Cidades pequenas, escondidas no mapa ou grandes metrópoles urbanas. Não importa, o importante é a grandeza do pensamento e a vontade de transformar a realidade. A série Sua Escola, Nossa Escola, apresenta quatro experiências de sucesso no ensino da matemática, que, independente da origem, extrapolaram os muros da escola, as fronteiras da cidade e ganharam o Brasil e, às vezes, até o mundo. Em qualquer um dos alunos, está conhecido. É a cidade dos campeões da matemática. A melhor proposta que eu pensei foi colocar os alunos para criarem os seus próprios jogos. O objetivo da escola é trabalhar as crianças nas suas necessidades individuais. A partir desse momento, eu comecei a buscar no origami um jeito de melhorar a aula de matemática. São quatro experiências de ensino de matemática que inovam e atraem os alunos, ao mesmo tempo em que se mostram muito eficientes para estimular o aprendizado da matemática. As histórias são contadas por seus próprios personagens, professores, alunos, diretores. Todos contribuíram para o êxito dessa experiência. Histórias que trazem propostas diferentes e eficazes de se ensinar matemática, superando as mais diversas dificuldades, sempre com muita dedicação e amor ao ensino.